Música 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 O que é isso? E vou sair dessa face que tá horrível, horrível, não tô de brincadeira, não faço, não tô de vídeo. Como eu saio dessa face, assim, difícil, bora aqui ó, que eu não amostrei pro meu canal, como eu só fiz que eu tô competição contra o cara, depois eu amorto o multiplayer, de novo, agora nesse daqui eu passo. Bye, 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 bye. Bye, bye. E aí 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 como é que caiu tão... fácil ali? bolo de peito não, não, depois, depois é bom pegar aqui o fácil mais difícil né? e aqui é... quatro, quatro, quatro tá bom, quatro ah não, quatro, sete é feito eu não acordo de... ... ... ... ... ai, que desculpe a sair bola pro pote mas que era? ... ... Fé! Oh, como eu tô ficando tão fácil? Fá! Tô, vem cegar! Volta pro pote! Ele daqui é o mais legal que eu me lembro! Fá! 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 Vamos ver como o cara vai passar! Eita! Cadê ele? Cadê ele? Ali! De primeira! Bora! Fá! Uh! Quanto cê ganha? Cinco, parou! Oh! Nunca tô chegando primeiro! Aqui, esse! Agora eu ganho! Vamos, vamos! Oi! É, meu! Tô querendo! Pra dar um boost! Aceleração! De novo! De novo! De novo! Eu não sei como eu passei dessa face! Afim de estar acendendo! Tô indo mais rápido do que anteriormente! Anteriormente! Tchuu! Que vitória! Volta! Agora, muito bem! Muito bem! Bola aqui, conta esse carinha Ganhei Ganhei E a galera Vamos morrer aqui não, não tá sabendo Agora vai ter algum Aniversário Vamos por cima Vamos por cima Ah não, não é eu não Não é eu não Eita, que Que é tu Que manda apurar tão alto Ah não, o cara só apura alto Aí quer competir comigo Ah, agora fui eu Passei Passei do cara No mesmo finalzinho Tô curando Não Oba Oi, oi Não, agora tá com o inimigo Ai, isso já tô falando É muito mais Tô chato Ganhei Ganhei mais uma vez Ganhei, ganhei Agora é só estará Alguém, alguém Me tenta ganhar Muito bem, muito bem Vamos aqui Vamos aqui Uh-oh Não Não Eu voto porque eu não quero Mas tá E pessoal Quando eu não tem ninguém Eu fico aqui e e nesse Não dá mais nada Não é Não dá Ah, vamos ver agora Aqui Não é que eu me peço, não sei se o cliente Por pouco Não é que eu me peço Posso ir rápido Aqui, ó Que tal eu ir Pior ainda Não tenta fazer aqui o negócio Vou lá daqui Ah, consegui Aqui é bom, né Tem que tomar de ruim Agora realmente Realmente fui ruim Aí Fui muito alto Veteu Veteu Ipa, falou Epa Pula Ai Fui muito rápido Tá bom? Pula 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 Eu me matei Não é que eu tô muito pequena Não é que eu tô muito pequena Vai Vai Lago Vai Lago Que boa será ela, que eu ia caindo ali e passei! Eu não quero saber nem, só quero passar da fase, que é difícil. Ganhar o que? Ganhar o que? Ganhar o que? Stop! 50? 50% Uou, 50% de... É a mesma filha de eu, né? Queria pôr 100% Aí eu ia... Pra tudo! Me matei! Tem que ir pra trás ou pra frente? É... Pra... Pra... Não, pra aí não! Para... cá! Vou brincar dela, né? Sai! É... Esse aqui... Paga... Calma aqui... Esse aqui... Ali bateu... Ai! E ela... Uh! 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 E ela... A... Eu... A... Na... Eu... Ia passando! Passando! Tá vendo as brincadeiras? Aqui Nunca faz esse jeito Tô fazendo aqui de bicicleta não porque eu tava... Agora eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Um atestado Tá de ser bom atestado Tá de ser ruim não Vai Vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Eu morri Tá cá É, sobe Um, muito maior Me matei Não, eu nunca morri Tava com maior medo A bicicleta A moto Tava com maior medo Iaaaaa Iaa, iaaaaa Tô mega confuso Agora entendi Eu tenho que primeiramente Não, provavelmente Fer, né? Um, um, um Um, 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 um Ponto, entendi Aqui era meio dificinho de entender, mas entendi Segunda Desce de novo Vai balança, balança 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 Desce de novo Desce de novo Desacelera, acelera Vai, estou contigo Vai que eu to Me matei Hummm Já to com 15 minutos de vídeo Tudo com essa besteira de tudo Foi isso ai que daqui hein Comece aqui em baixo que você quer jogar meu vídeo Eu vou mostrar para vocês que eu tive a cabeça Ou se você não comece nada eu... Eu tava de qualquer jeito Porque a mais grande coisa que eu trago vocês nem querem Taga Nem comete nada Nem sei porque eu tava de certo Pronto Passei Mas pessoal o vídeo vai acabar Então se inscreva no canal Ata o sininho E dê um tapa no meu de gostei Então... Aí... Fui! Desculpa pelo arro tudo Então... Se inscreva no canal por favor maneirinhos E dê um tapa no meu de gostei Então... Tchau! Fui!